Novamente aqui no áudio do Zap, que saudade, caralho. Aê, isso é medley novo do Bobby Boladão, leão de judá, que ganhou a mata pra chegar aqui no Zap. Tô gravando ainda no Zap do BLVL, MC BLVL, meu parceiro. Aê, ele nem sabe que esse medley vai pra ele, mas ele vai ficar sabendo. Tá ligado, porque o áudio vai pra ele. Eu e o Maikio SP, diretamente do Capão Redondo, na goma do Maikinho. Ah, moleque. Ó. Essa é pros políticos. Só de uma coisa que não tem sentido, não dá pra acreditar. Um homem de gravata tá querendo me roubar. Só uma coisa que não tem sentido, cadê a luga pra político? Eles não usam peça só pra disfarçar. Só uma coisa que não tem sentido, não dá pra acreditar. Um homem de gravata tá querendo me roubar. Só uma coisa que não tem sentido, cadê a luga pra político? Eles não usam peça só pra disfarçar. Esses são os caras do mal, vem com uma maleta na mão. Nas ruas eles são cara de pau, iludindo todo cidadão. Nós dá um voto de confiança. Eles vai lá e apronta, rouba nossa esperança. Sou daqui do gueto desde criança. Quem espera sempre alcança, mas espera me cansa. Se eu não vigiar, aviso que o fim do mundo tá aí. E eu previsto, se prepara que a Babilônia vai cair. O castigo do meu Deus vai acabar sobrando até pra mim. Se eu não vigiar, se eu não vigiar, se eu não vigiar, dá vontade de eu me candidatar. Só pra fazer tudo mudar, é. Colocar-nos conforme tudo no seu lugar. Assim a vida vai melhorar. Só uma coisa que não tem sentido, não dá pra acreditar. Um homem de gravata tá querendo me roubar. Só uma coisa que não tem sentido, cadê a luga pra político? Eles não usam peça só pra disfarçar. Só uma coisa que não tem sentido, não dá pra acreditar. Um homem de gravata tá querendo me roubar. Só uma coisa que não tem sentido, cadê a luga pra político? Eles não usam peça só pra disfarçar. Ah, Bob boladão, leão de judá. Aperta o cinto, que é o piloto na voz, caralho. E dali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima, como eu dei, eu quero ver quem andava. Mandando nas palavras certas que fica na mente. Mas quem é esse pé, tá mandando no consciente? Uma bomba gigante, que explodiu invejoso pensando que eu tava parado. Mas dei a volta por cima e voltei, ainda mais pesado. Mundo das drogas não compensa, então parceiro, pare e pensa. Eu parei pra refletir, dei um fim nesses problemas. Peguei o pato e a caneta, fiz umas letras pra todas quebradas. Põe o capacete mais forte que tem na sua casa que agora vem pedrada. Eu vou seguir na caminhada, sempre mantendo a minha fé. Aprendi que na vida não é como penso, é do jeito que Deus quer. Mas e se o mundo fosse fácil? Eu não nascia chorando, desde pequeno. Meu pai me ensinou, depende só de mim pra conquistar um sonho. E se o mundo fosse fácil? Eu não nascia chorando, desde pequeno. Meu pai me ensinou, é o Maikinho e o Bob conscientizando. E dali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima, como eu dei, eu quero ver quem. E mandando nas palavras certas que fica na mente. O Maikinho e o SP tá mandando no consciente. Pega a visão, ó. E dali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima, como eu dei, eu quero ver quem. E mandando nas palavras certas que fica na mente. O Maikinho e o SP tá mandando no consciente. A cara aqui vai vir com o meu parceiro. Os bico quis me derrubar. Mas eu fui forte e sempre persisti. Tá ligado, né? Já passou na minha mente até em desistir. Mas tô com Deus, eu tô vivendo, tô aí. Ó, o ronco da naveira estiga ela. Se apaixona no naipe de favela. O bonde tá pesado, tá de ocle. Tá de tome, de meia na canela. Ela fica pousada na quadrilha. Viu que os moleque forca todo dia. E segunda, segunda o bonde tá no jet. Posta no Face. Viva a lavida, o ronco da naveira estiga ela. Se apaixona no naipe de favela. O bonde tá pesado, tá de ocle. Tá de tome, de meia na canela. Ela fica pousada na quadrilha. Viu que os moleque forca todo dia. Segunda, segunda o bonde tá no jet. Posta no Face. Viva a lavida, com 12 anos na mão. E na outra um bazuca da fundão. Aumenta o volume que essa é pedrada. Vai tocar em todos pancadão. É o mic em SP sem direção. É o piloto passando a milhão. MC Pajé hoje tem baile funk. Então segura essa junção. Convidamos as gata por peão. Mas é claro que elas aceitou. Sabe que o bonde tem condição. Mas lá nas antigas só me recusou. Tá suave, isso já passou. Porque hoje a vida mudou. Nós caiu, levantou, batalhou. Chegou e o mundão, os favela. Conquistou. O ronco da naveira estiga ela. Se apaixona no naipe de favela. O bonde tá pesado, tá de ocle. Tá de tome, de meia na canela. Ela fica pousada na quadrilha. Viu que os moleque forca todo dia. É o Maikinho SP. Tu tá ligado? Mandando na rima. Tá ligado? Maik SP, Bob Boladão. Leão de Judá. Aí. Toda noite eu converso com meu Deus. Tá ligado? Pedindo que ele me livra de todo mal. E que tenha misericórdia de mim. Porque a gente somos falhos e pecadores. Tá ligado? Daquele jeito. Toda noite eu converso com o exterminador do futuro. Cara, eu não tô maluco. Ele se chama Jeová. Ele falou pra mim, Jair, contando os segundos. Que está breve o fim do mundo. E eu quero me salvar. Cara, eu não tô maluco. Ele se chama Jeová. Ele falou pra mim, Jair, contando os segundos. Que está breve o fim do mundo. E eu quero me salvar. Quem acabou de chegar. De novo com o som. De novo vou tentar. Ter a sua atenção. Pra mim não importa ter milhares de visualização. Se cinco visar. E a carta pra mim tá bom. Pra beber e fumar o cão. Arrasta a multidão. Quero ver alimentar. Todos com dois peixes e cinco pão. O cão não é homem pra isso não. Então acorda pra vida. E deixa de ser cavalo. Do diabo. Do diabo. Sei que a fada é pesada. Em cada pecado das brechas que demos. Fica mais pesado. Fica mais pesado. Um louco maluco. Fora do normal. Mas esse maluco pode ser o que tá vivendo a vida real. Eu me preocupo muito com a vida dos outros. Pra ser banal. Tchau. 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 Bob Boladão. Tá indo embora. Aguardo vocês. No julgamento final. No julgamento. Toda noite converso com o exterminador do futuro. Cara eu não tô maluco. Ele se chama Jeová. Ele falou pra mim já ir contando os segundos. Que está breve o fim do mundo. E eu quero me salvar. Toda noite converso com o exterminador do futuro. Cara eu não tô maluco. E ele se chama Jeová. Ele falou pra mim já ir contando os segundos. Que está breve o fim do mundo. E eu quero me salvar. Tá ligado? Leão de Judá. Vivendo um dia após o outro. Dia após dia. Daquele jeitão. Ó. Ó. Olha só o ronco das naves. As meninas mó chave. Empinada na garupa. O que vê Cristian Mili é meu perfume. Arrasando corações. Eu passo de raia a busa. O guarda roupa parece o shopping center. Tem ócleo e tem elemente. Lacoste e Brookfield. Vila romana. A calça da Calvin Klein. Milsu no nóis vai que vai. E a blusa da Sheepfield. Ó. É aquela tela pra você se acomodar. Abre a Siroque pra rachar. Pra esquentar. As leoa tá sentada no sofá. Olhando os leão na mesa. Jogando um bilhar. Nós vai blindar o Xandom. Por mais um dia de vida. A noite é uma criança junto com várias meninas. Eu bem trajado chamo a melhor do baile. Prazer. A Leriquina me chama de Bob Malay. Os parça é carinhoso. Do jeito que ela gosta. Cinco mulher na cama. É nossa fantasia erótica. É nossa lógica de ser cachorro louco. Nós vai pra baladeira. E dez mil pra gastar é pouco. E as minfeta vai vir comigo no Volvo. E a banca dos moleques só mexe em barras de ouro. E a banca dos moleques. E a banca dos moleques. E a banca dos moleques que mexe em barras de ouro. Nós é o torre. Eu tô pesado de malote. Mansão em Malibu. Alphaville em Nova York. Estouro no norte. Muita nota no cofre. A firma tá forte. Rodeado só das top. É. Nós é o torre. Eu tô gordinho de malote. Mansão em Malibu. Alphaville em Nova York. Estouro no norte. Muitas notas no cofre. A firma tá forte. Rodeado só das top. A firma tá forte. A firma tá forte. A firma tá forte. Eu atento que o CA... E o MC Bob... Estouro no norte... Mais uma. Mais uma. Eu vou mandar assim. Menos botaria. O Bob falou. Menos botaria. Vamos mandá-lo consciente. Essa daqui vai em homenagem a minha coroa. Tá ligado? 4 reais. Aí, autêntico CA. Ai, que saudade, mãe. De ter você aqui. Me dando amor e carinho. Porque tem que ser assim. Deus levou minha mãe. Sem me avisar nada. A levou de repente. Foi uma desgraça. Eu tava lá na igreja. Orando por ela. Ela tava internada. Isso é coisa séria. E quando vi a mãe. De um parceiro meu. Veste com os olhos vermelho. O que aconteceu? Ela olhou pra mim. Começou a falar. Que minha mãe me amava. Comecei a chorar. Já tava preocupado. Pensando no pior. Mas não perdi a fé. O meu Deus é maior. Quando cheguei em casa. Todo mundo lá. Com os olhos vermelho. Esperando eu chegar. Já fiquei assustado. Todo mundo me olhando. Chegou um parceiro meu. E foi me abraçando. O meu pai veio em mim. Derramando muitas lágrimas. Papai do céu levou. A mãe que eu amava. Aí não aguentei. Me ajoelhei no chão. Comecei a gritar. Meu Deus, que decepção. Deitei na minha cama. Triste e amargurado. Comecei a lembrar. Dos bons momentos do seu lado. Mãe, eu te amo tanto. Mas sempre acreditei nisso. Aonde a senhora estiver. Sempre vai tá comigo. Eu tava ali pensando. Foi de repente. Me perdoe minha mãe. Por ser desobediente. Agora tô aqui. Sabendo como é. Ficar sem minha mãe. Fique difícil. Ficar de pé. Mas mãe, não se preocupe. Vou seguir minha carreira. Vou ser um grande MC. Isso pode ter certeza. E com fé em Jesus Cristo. Sei que um dia eu chego lá. O Senhor é meu pastor. É autêntico. C.A. Vai segurando. Sou consciente. Um salve pro primeiro mundo. É o piloto na voz. Aperta o cinto. Rapaziada. É só pedrada. Juntamente aqui com meu parceiro. Leão de Judá. Vai segurando. Mas ele pensou que acabou. Olha só, vou te falar. Tô mandando esse medley pro autêntico C.A. Então quem tá falando é o leão de Judá. Vocês vai ficar sabendo quando o áudio enviar. Então vou mandar-lhe um papo. Olha só, vai passar mal. Sabe que o Bob Boladão mora lá nos Gardenal. Então se liga, parceiro. O bagulho tá da hora. Todo mundo sabe que isso é uma rima na hora. Então se liga, parceiro. Olha só, pega a visão. É o Bob inconsciente. Olha só uma lição de vida que tô passando. Então olha, pode acatar. Quem tá rimando é o Bob e o autêntico C.A. Tá ligado, caralho? Pra finalizar um salve. Autêntico C.A. É o Mike SP que tá mandando a rima. Se liga, parceiro. Não pode parar. Olha, vou continuar. Com o leão de Judá. É o Mike SP que vai mandar. Olha só que nós veio pra destravar. E se liga, eu vou cantar. E se liga, mó satisfação. O Bob lá do Gardena hoje veio pro Capão. Mas eu mando na improvisação. E se liga, e moleque é estouro. Aperta o cinto agora. Que tá na voz é o piloto. Segura. Tá ligado? Boa tarde, bom dia, boa noite. Assim seja. Tá aí um Madden novo, rapaziada. Mais um explosivo que eu tô ligado. Porque é qualidade. Tá ligado? E aí, autêntico C.A. É o leão de Judá, caralho. Vai segurar. Fé em Deus. É o leão de Judá.